Opa, Nicheca, ô cabecilha! Tava olhando uma pedreira Uma pedra rolou Tava olhando uma pedreira Uma pedra rolou Ela veio rolar, bateu em meus pés E se fez sofrer Ela veio rolar, bateu em meus pés E se fez sofrer Quem foi que disse que eu não sou filho de Xangô? Filho de pai Xangô Ninguém joga no chão Filho de pai Xangô Filho de pai Xangô Ninguém joga no chão Tava olhando uma pedreira Uma pedra rolou Tava olhando uma pedreira Uma pedra rolou Tava olhando uma pedreira Uma pedra rolou Quem foi que disse que eu não sou filho de Xangô? Quem foi que disse que eu não sou filho de Xangô? Filho de pai Xangô Ninguém joga no chão Filho de pai Xangô Ninguém joga no chão Filho de pai Xangô Ninguém joga no chão Tava olhando uma pedra Tava olhando uma pedra Tava olhando uma pedra Tava olhando uma pedra Filho de pai Xangô 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 Filho de pai Xangô